Vamos pra trás! Estrelas O meu coração Olhidas O Fabián Olá! Olá! Aleluia! Muito difícil! A nova cidade! Com todo respeito! Com todo respeito! Com licença da bateria, com respeito da bateria, dentro do hotel! A nova bateria, conhecendo a comunidade, maneiras, compositoras, da família, direciona o que ela fala! Alô, Fabián! Deixa o amor pra mim! Deixa o amor pra mim! A nova cidade! Só no meu coração e de vocês também Tchep! Tchep! Sabe a água! Que amiga! Se pode dividir o povo para o mundo! Minha cidade! Lá, 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 lá! Vamos, vamos, vamos! 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 Fácil! Fácil!